Ah, fazer os preparativos aqui. Primeiro, já se hidratou, mano? Bebeu só a água aqui, a minha água, tá um pouco forte, mas, brincadeira, gente, pelo amor de Deus, é que eu não bebo, não. Passar só um pouco desse cheirinho aqui, que ele é de bambu. Que é um teu c... Passar um pouco, tá? Eu gastei metade do frasco aqui. Ah, e também são, tipo, duas e vinte da manhã, e eu tenho que falar baixo, porque senão vai vir um chinelo de sniper aqui na minha cara da minha mãe, e querendo dormir, eu vou trancar a minha porta, quer dizer, já tranquei, mas eu vou tentar, sei lá, fazer um isolamento acústico DIY do Manual do Mundo, tá ligado? Eu não sei como que eu vou isolar isso. Pronto, agora nenhum som sai mais, certeza, né? Dá vontade, né? Qualidade de estúdio de Hollywood, vocês estão ligados como é que é? Oi, eu sou o Murimura, e no vídeo de hoje eu lembrei de fazer a intro, que fazia muito tempo que eu não fazia, né? Nossa, eu falei que fazia muitas vezes, né? Fazia muito tempo que eu não falava. Mas hoje eu vou ler aqui as histórias que vocês me mandaram lá nas minhas redes sociais, se você não me segue ainda, é essa aqui, que é arroba morimurando, e lá eu posto várias fotos legais, tipo essa aqui, e também conteúdos relevantes, assim, pra sua existência como humano mesmo, se você quiser, né, elevar o seu nível de intelectualidade. E hoje eu vou ler as piores histórias de expulsão, advertência e suspensão da escola, velho. Falar pra você que eu era uma criança santa. É sério, não parece mais, eu sou. Por incrível que parece, eu nunca levei uma advertência, e nem suspensão e expulsão, eu só fui convidado a me retirar, que é um pouco diferente, tá? Só que às vezes eu fico meio triste também, porque, tipo, quando eu tiver meu filho, o que eu vou falar pra ele? Aí, filho, se liga, quando eu tava na escola, se não vai que a gente tá aqui, eu perguntei, mano. Tirei 10 na prova de matemática. Nem batacar, sei lá, papel molhado no teto do banheiro eu não fiz, mano, era muito santo, e por isso que eu tenho vocês, que eu sei que vocês a causam muito. Então eu vou ler aqui a primeira história de expulsão. Mano, foi muito difícil a minha equipe separar essa daqui pra mim, porque quase ninguém é expulso, né? E, tipo, demorou um pouco pra eu separar esse material, mas eu consegui, porque alguns de vocês foram, tiveram umas histórias bizarras, se liga. Mori, por favor, não fala meu nome, mas eu já levei a advertência uma vez, porque eu tirei foto das provas. Chega causando na escola, né, que... Eu nunca fiz isso, gente, de tirar foto de prova, é uma coisa clássica, né? Eu nunca fui de colar, tirar foto de prova. Eu comprava a minha nota direto, porque era muito mais fácil e prático pra mim. Cozando, né, gente, pelo amor de Deus, eu não estudava, assim, todos os dias na escola, sabe? De chegar em casa e ficar revisando os caras, mas quando tinha um dia antes da prova, eu sentava a minha bunda naquela cadeira da minha casa e estudava, por sei lá, 10 horas seguidas, eu só levantava. Quando a minha bunda tava, tipo, tão quadrada que eu parecia um boneco do Minecraft, tá ligado? Que tava em cima da mesa da professora. E postei no grupo do WhatsApp da sala. Resumo, todos ficaram com as mesmas respostas, kkk. E a diretora falou, ou vocês falam quem foi, ou todo mundo nessa p*** tira zero. Aí todo mundo me denunciou e eu levei a advertência, kkk, amei. Amei, nossa, ela amou que ela levou a advertência, meu Deus do céu, a menina meio bipolar, não sei o que acontece aqui. É muito errado fazer isso de colar em prova e tirar foto, né? Mas eu também achei errado de vocês, escolas, que ficam só mandando os alunos de vocês decorarem meio quilo de matéria. Eu não sei nem como que você se pesa matéria, mas tudo bem. Pra você chegar na prova e só dar um Ctrl V na prova, tá ligado? Eu achei isso muito errado, mano. Mas também não justifica vocês ficarem pegando lá as provas da galera por aí, mas eu achei engraçado essa advertência. Só que não façam, ok? Próxima história. Já levei suspensão uma vez, porque fui pega pegando o professor, mas pelo menos ele tinha pegada boa. What? Calma aí, o quanto foi? Ela usou milhões de vezes a palavra pegada. Já levei uma suspensão uma vez, porque fui pega pegando o professor, mas pelo menos ele tinha uma pegada boa. Agora não sei se ela foi pega... Ou seja, ela ficou com o professor dela e ela foi pega ficando com o professor dela, mas pelo menos ela ficou feliz que o professor tinha uma pegada boa, só que ela foi suspeita. Meu Deus do céu! Isso aqui é uma história de roteiro de Hollywood que eu não sei que tá mais complexo, que eu não tô entendendo nada. Mas meu Deus, eu realmente espero que você seja maior de idade, que você esteja na faculdade, pelo menos. Que não seja nem da escola isso aqui. Porque você não tá muito errado. Não, nem por isso. Já tá muito errado no começo, né, que ele é professor ou professor. Mas, meu Deus do céu, velho. Eu levei a divertenica. Eu levei a divertência uma vez, porque joguei a bola de queimada na cara da professora e quebrei... Meu Deus do céu! Quebrei o nariz dela sem querer. Pegou de mau jeito. Ela contou pra diretoria que foi de propósito e eu levei a divertência. Meu Deus, eu não sei como que você teve tanta força assim pra quebrar o nariz da sua professora de educação física, velho. Jogando queimada, mano. Quantos anos você tem? Sei lá, pelo menos uns 25? Sei lá, se você é repetente na sua escola pra ter tanta força assim. Mas eu não tenho também um ponto de referência muito legal, porque quando eu tava na escola, eu pesava o quê? Tipo, 40 quilos, tá ligado? Então, na queimada, eu não tinha tanta força assim. E meu Deus do céu! Eu não sei como que é na sua escola, mas pelo menos na minha funcionava do seguinte jeito. Menino queima menino e menina queima menina. Parece a Damares falando, né? Tipo, que horror. E não tinha tantos meninos na minha classe de aula. Tinha, sei lá, uns 7 no máximo. E ficava, tipo, eu, os nerds no meu time e os valentão no outro lado, tá ligado? Que tinha, sei lá, barba já no nono ano. Mano, eles tacavam a bola e eu já era um palitinho, né? Meu Deus, que se pegava em mim. Aquilo ali desafiava até as leis de física de Newton. Aquele que os dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas ocupava. Mas eu tinha uma técnica pra ganhar também. Era só eu ficar atrás da trava. Porque eu era uma pessoa, assim, de 30 quilos, daí eu ficava atrás ali e não dava nem pra me ver. Pensava que eles já tinham ganho o jogo. Mas eu achei bizarro que você conseguiu quebrar na lista da sua professora, começou a sangrar aí no meio da aula de educação física. Meu Deus do céu, você teve que, sei lá, pagar uma rinoplastia pra ela. Tudo bem que você já fez, tipo, ali uma leve harmonização facial gratuita pra ela, né? Então tudo bem. Calma, você pegou os professores e eles também estavam se pegando, então vocês ficam... A gente, eu não tô entendendo mais nada, que essa história aqui de pegação tá uma loucura. Eles falaram que se eu contasse pra alguém, eles iam me suspender. Falei pro marido e explodamos os próximos. Cá, 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 cá. Aí eu real fui suspensa, mano. Mas todo mundo saiu ganhando. Fiquem sem ir pra aula e os maridos e esposas dos meus professores ficaram sem chifres. Cá, 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 cá. Calma, você que mandou isso aí. Você entrou na sala dos professores, você viu seu professor de matemática e de ciência se pegando. Já começou uma coisa meio louca, assim. Porque eu sempre quis saber o que acontecia dentro da sala dos professores, tá ligado? Porque na minha mente, eu ia entrar ali e era tipo um lugar secreto, sei lá, mano. Eu imaginava que ia ter um polidense, assim, sei lá, um palco. Todas as provas do ano, assim, que eles já conseguiam ver. E os professores, tipo, sentados numa mesa, fazendo uma reunião. De como eles iam ferrar os alunos pelo resto do ano, sabe? Aliás, eu nunca soube como que é uma sala de professores. Deixa eu procurar aqui no Google pra ver se mostra. Sala dos professores. Vamos ver, imagens, Google Imagens. Oxi, nem patei o polidense, mano. Beleza, aí você pegou seus professores se pegando e eles falaram pra você que se você falasse pra alguém, eles iam te suspender. Você contou realmente pros maridos e mulheres deles. Você é a justiceira da escola, mano. Eu não sei se isso é fake ou não, não é possível, velho. Essa aqui eu tô em dúvida, eu não sei se é fake, mano. Não é possível, velho. Já fui expulsa porque tentei fugir da escola e minha blusa ficou presa na grade da escola. Meu Deus do céu, eu tô imaginando a cena, aparecendo um frango assim, no espeto. Tiveram que rasgar a minha roupa e eu saí pelada e todo mundo me vendo. Eu nunca fiz uns bagulho assim na minha escola, velho. Eu era muito santo, eu nunca tentei fugir da escola, nem matei aula na minha vida. Eu não tenho história pra contar. Mano, eu não acredito que tiveram que rasgar a sua roupa e você saiu, tipo, quase pelada. Você não deve ter saído pelada, né, velho, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, sem camiseta e, tipo, com sutia, não é possível. Véi, não tá entrando na minha cabeça, às vezes, eu tô com... Esse vídeo tá muito bizarro, velho. Tá só piorando, parece. Levei advertência porque cheirei o cabelo... Não dá, velho. Que c*** é essa? Levei advertência porque cheirei o cabelo da professora no intervalo, kkkkkk. Porque tava cheiroso demais esse shampoo. Me definiu, mano. Eu faço isso, tipo, não com meus professores, mas eu faço isso com meus amigos, né. Não sei se você é assim também, mas por favor, comenta aí se você é. Se alguém tá cheirando demais o shampoo, eu fico, tipo, meu Deus do céu, você acabou de sair do banho. Tipo, eu fico assim, ó. Posso tirar seu cabelo? Não? Ninguém é assim. Só que na hora que eu fui segurar o cabelo dela, ele simplesmente saiu. O quê? Era uma... Não é possível, velho. Mas f***. E como a gente tava indo pro intervalo, todo mundo viu. Resumo. Fui expulsa porque falaram que não era pra eu encostar na professora daquele jeito. Acharam que eu arranquei. Meu Deus do céu. Também quem que vai querer arrancar o cabelo da professora, né? Você não quer, né? Mano, mas meu Deus do céu. São duas horas da manhã, eu não vou conseguir dormir mais. Porque isso daqui tá muito intenso, gente. Eu levei a advertência uma vez porque eu tava passando mal e vomitei em cima da mesa do professor no material dele. Ah! Não vou jogar porque eu já fiz quase parecido. Eu já fiz isso, mas só que, tipo, não na mesa do professor, né? Porque é muito mancada e eu também não ia, sei lá, vomitar na mesa do professor. Não ia mirar na mesa do professor. Ia no chão, né? Sei lá. Mas eu já fiz isso, mano. Uma vez eu meio que tava passando mal no meio da sala de aula e eu meio que vomitei ali na minha mesa aí de cima. E tipo, meio que escorreu assim, caiu um pouco na minha mala, mas no final eu tirei aquele cheiro de churume. E até hoje eu sou meio complexado, por isso que eu tenho esse bagulho de bambu aqui que eu passei no começo do vídeo. E foi bizarro porque, tipo assim, ficou cheirando o suco gástrico que tava, tipo, dentro da minha barriga, né? É óbvio que eu tava vomitando ali no bagulho. Aí veio aquelas moças da limpeza, sabe? Com aquele desinfetante de banheiro, sei lá, mano. E todo mundo da sala, tipo assim, ó. Então essa história aqui, eu tenho um pouco de empatia por você porque eu já passei por uma situação aí quase igual. Mano, uma vez eu levei suspensão. Não sei como eu não fui expulso. Meu Deus, já tô com medo, que essas histórias tão meio bizarras. Porque eu tava na aula de química. Aí eu sempre fui curioso pra saber o que as substâncias lá faziam. O que que eu fiz? Peguei um aleatório lá, descobri que depois era H2SO4, ácido sulfúrico. E comecei a misturar um monte de coisa, só que a professora me pegou antes que algo acontecesse. Aí eu levei em suspensão. Meu Deus do céu. Você podia, sei lá, ter feito a nova bomba atômica brasileira, explodiu do Brasil. Mas tudo bem. Ácido sulfúrico não é aquele bagulho que você bota na pele e começa, tipo, corroer literalmente o seu corpo. Uma coisa, uma brincadeira ali matinal, né? Que é normal, coisa de criança brincar, né? Com essas coisas. Mais uma segunda-feira normal numa escola de São Paulo, né? Eu levei a advertência com meus amigos uma vez porque tentamos passar 24 horas dentro da escola. Hahaha, meu Deus. Só que algum tempo depois eles viram a gente andando pelos corredores por causa das câmeras que tem Wi-Fi. E levamos todo mundo a advertência. Meu Deus do céu, vocês passam... sei lá, mano. Vocês queriam passar 24 horas na escola? Tem tanto lugar pra você passar 24 horas mais legal no shopping, sei lá. Mas não. Ah, sei lá. Passar ali no vestiário masculino com cheiro de chorume, tá ligado? Hahaha. Uma vez eu levei a advertência porque eu coloquei um filme inapropriado no projetor da sala de informática. E depois descobriram que era eu. Meu Deus do céu. Eu devia ter sido expulso, né? Quer dizer, meio que traumatizou todo mundo, eu acho. Hahaha. Minha sala inteira já tomou advertência porque a gente combinou de fazer um churrasco na sala. Cada um levou uma coisa... Vocês tem problema, velho? Porra. Churrasqueira, linguiça. Mano, eu tô imaginando o moleque tipo com a mochila se tirando uma linguiça no meio da sala, velho. Aí quando foi o intervalo a gente tentou fazer, mas o professor percebeu. Ninguém comiu nada e todo mundo sem exceção levou advertência. Rahu, rahu, rahu. Estamos surpresos? Não estamos, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que mandou sua história bizarra. Que eu vou dormir pensando nela agora. Que eu tô um pouco traumatizado, velho. Principalmente a menina que tirou a peruca da professora, velho. Coitado. Se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo e quiser receber mais, Clicando no sininho que daí você recebe as notificações, demorou? Me siga lá nas minhas redes sociais que é arroba Moro e Morando. E não esquece de deixar o like, mano. Eu tô falando... Ó, tô falando sério, mano. E é isso. Até o próximo vídeo que eu passo quartas às 18 e sábado às 13. E é nóis. Beijo. Falou. Nha. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma